Imagine um grande circo, onde cada ato representa uma parte da nossa mente. Um espetáculo constante de ideias, emoções e desejos conflitantes. Há o malabarista, que tenta fazer você equilibrar sua vida usando as emoções. E o mágico, que tenta transformar nossos medos e inseguranças em coragem e confiança. Ah, e isso apenas parte da ilusão. É nesse momento que os maus pensamentos crescem, como um leão rugindo bem alto. Quando isso acontece, nossos desejos entram em choque com nossa razão. Quando nossas inseguranças superam nossa confiança ou quando nossas emoções nos dominam. Você terá a oportunidade de aprender a vencer este circo agora. Assistam ao musical Circo dos Pensamentos. Venham, venham todos e assistam o maior espetáculo de todos os tempos. Um show nunca antes visto que você pode participar. Prepare-se para ver a sua vida como nunca viu. Aqui nós temos de tudo. Mágicos, malabaristas, palhaços como eu e marionetes como você. Com vocês, o mestre do picaneiro. Respeitável público, é com imensa, estupenda e grandiosíssima alegria Que apresento a vocês, o circo dos pensamentos. Seja bem-vindo ao nosso circo, não tenha medo do perigo. Aqui seremos bons amigos, então só vem comigo Pra escapar da dura realidade Neste lugar invertemos a verdade Pra manipular a mente, mexer no seu consciente Me diga por que existir, então só vem com a gente Aqui temos palhaços que são fora dos padrões Aqui nossa malabarista é de emoções Aqui a emessadora, ilusionista, bailarinas São as nossas atrações Aqui no nosso circo você vai se sentir bem Aqui no nosso circo é simples, tudo convém Aqui no nosso circo vamos fazer de você uma atração também Aqui no nosso circo vamos fazer de você uma atração também Sejam bem-vindos ao circo Prazer, eu sou um mestre do picadeiro Ah, e esse rugido É igual aos pensamentos que vocês acham que são seus Mas não vamos falar sobre isso agora Ah, e já ia me esquecendo E ele é o domador dos leões E hoje vamos sortear um de vocês da plateia Para participar deste grande circo Onde o espetáculo é você E o picadeiro é a sua mente Tragam a urna, venham, venham Tragam a urna E que rufem os tambores Gabriel Silva Gabriel Silva Gabriel Silva Ah, você não Demorou demais Vamos descobrir agora Quem será Quem será Temos uma Larissa nesta tarde? Temos uma Amanda? Com vocês Ana Santos Senhoras e senhores Aplausos Aplausos Olha só Nosso circo tem vários atos É só você ver o que mais se encaixa com você Temos várias maneiras de te surpreender Vamos olhar Vejam só O que temos aqui Quem vem pensar Até que é um anjo Será? Inteligente Amo ler Vale a pena conhecer Com vocês Ana Santos Como vocês sabem que eu amo ler? Na escola sofre bullying Por ser quieta e ficar no canto Já se apaixonou por dois Mas o símbolo não vai com vocês Ana Santos Vocês sabem muito da minha vida Que estranho Parece que estão na minha cabeça Desprezada pela família É, ninguém liga Coitadinha está sofrendo tanto Estou acostumada Aéria porque tinha uma traição Cometida pelo pai Com vocês Ana Santos Quem contou isso? Tristeza velada Por um sorriso Uma vida no fundo do abismo Pra se encaixar Ela fica fingindo Mas nem isso está conseguindo Por trás desse jogo Tem um coração Com peças quebradas Jogadas no chão É só se olhar no espelho Pra ver Porque se ninguém gostar de você Não chorar no chão Não chorar no chão Não chorare Com vocês Ana Santos Com vocês Ana Santos Desafinou, hein? Então vamos ao primeiro desafio. Todos vocês vivem tentando equilibrar a tristeza com a felicidade. A alegria com a decepção. Será que a Ana vai conseguir? E com vocês, a malabarista das emoções. Aplausos! 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 No Circo da Mente, você é protagonista. Chora e ri ao mesmo tempo. Alegria? Quase nunca. Decepção? Sempre. E estou sempre aqui puxando você para baixo. Ah, o coração. Eu vou conseguir. Não vai se equilibrar. Vai ter que aceitar. Será? É apenas o primeiro desafio. São tantas emoções. Não sei como lidar. Lidar com todas elas é difícil. Mas vou te ensinar. O quê? A como aceitar. Como? É só você seguir o que o seu coração mandar. Tá tristinho? Já cansou? Ah, isso é normal. Que desafio é esse? O que eu faço para vencer? Libere as emoções, mas tente disfarçar. Mesmo se estiver triste, faça isso. Sorria sem parar e tente demonstrar. Que você está feliz, mesmo se quiser chorar. É só você deixar a vida te levar. Sinta a euforia e deixa ela comandar. É só você deixar a vida te levar. Sinta a euforia e deixa ela comandar. Sinta a euforia e deixa ela comandar. Sinta a euforia e hashtags. Sinta a euforia e deixa ela comandar. Quem mandou vocês entrarem na minha cena? Não podiam ter esperado? Você não viu que ele... ...tava tentando se aproximar dela? Ela... Eu tive que pedir horas. Uou, 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 uou. Calma, pessoal. Ela não conseguiu. Mas fiquem agora com eles. Eles que se acham os donos do circo. Mas não são. Palhaços! Ajudem ela. Vocês são tão bonzinhos. Você é sempre boazinha com os outros. É só pra ganhar a confiança dela. Ah, é? Senta aqui comigo, então. É assim que eu me sinto. Toda vez. Eu choro e alguém ri. Ah não, gente, vamos todos nos alegrar, pois a nossa grande estrela chegou. Vamos lá, vamos lá brincar, vamos, vem se divertir. Ana, prepare-se para entrar no show onde a graça é de derrubar. Cada gesto é uma nova piada, cada gesto um motivo de chacota. Não se engane, qual a nossa jornada? No circo, a crueldade é a luta. Olhem só, vejam que engraçado, a Ana tropeçando no tablado. A risada é o som mais alto e ninguém se copa com o estragão. No picadeiro só resta tombar, o circo segue, ninguém a resgatar. A Ana tropeçando no tablado. A risada é o som mais alto e ninguém se copa com o estragão. Olhem só, vejam que engraçado, a Ana tropeçando no tablado. A risada é o som mais alto e ninguém se copa com o estragão. Olhem só, vejam que engraçado, a Ana tropeçando no tablado. A risada é o som mais alto e a fioca nunca vai acabar. Por que vocês não saem da minha cabeça? Eu não consigo silenciar vocês aqui dentro. Está me atrapalhando. Ana, resista. Ele pode rugir, mas não pode te impedir. Não aguenta nada. Tá, 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 tá bom. Mas agora, para o próximo desafio. Se você pudesse voltar ao passado, o que você apagaria? Eu queria encontrar a borracha para poder apagar a história manchada na minha vida, que foi escrita até aqui. Sempre sonhei em vencer essas lembranças que me cercam. Sempre sonhei em ter uma família. Sempre sonhei em ter amigos para poder sorrir. Sempre sonhei o amor completo e construirmos juntos um final feliz. A sensação de um dia ser amada. A sensação de um dia ser feliz. A sensação de encontrar o amor e construir uma família que eu sempre quis. A sensação de um dia ser amada. A sensação de um dia ser amada. A sensação de encontrar o amor e construir uma família que eu sempre quis. A sensação de um dia ser amada. Ah, os sonhos tão lindos para quem só viveu pesadelos. Que diablos? Amém. Um passado que não pode esconder Entre retratos quebrados se vê A verdade que insiste em doer Ana, pronto de uma traição Rejeitada e sem perdão Ana, pronto de uma traição Rejeitada e sem perdão Pelas obras do seu coração Não, não, não As marcas do seu passado não são mais fortes do que você Resiste, Ana Calma, calma O que está acontecendo? Eu vim no circo para me distrair Que geração ansiosa Calma A melhor parte está por vir E para o próximo desafio A maioria de vocês vivem iludidos Pensamentos ilusórios Sou eu quem coloco E com vocês O Mágico E para vocês Hoje eu trouxe um número de ilusões Eu falo E vocês acreditam Aqui está O baralho dos desejos E você tem o direito de pegar apenas uma carta Quem sabe Quem sabe você não realiza um sonho Ai, tudo deu tão errado até aqui Eu preciso escolher com calma Vai que agora as coisas mudam Ah Aquela ali O que será? O que será? Vejam só, senhoras e senhores Muitos de vocês gostariam de realizar Mas hoje A sorte está ao favor Desta jovem Que entre A caixa dos desejos Entre na caixa E aquilo que você busca Quem sabe encontrará Qual o Television Querido? Lives Fazenda Aproveite Mas também Viver Acoal Viver Para O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?